Uma mulher que viajava de ônibus de São Paulo para o Ceará fez o parto no banheiro de um posto de combustível e abandonou o recém-nascido dentro do vaso sanitário. O caso ocorreu neste posto da BR-050 em Araguari, no Triângulo Mineiro. Lana Carli Matias Rodrigues, de 21 anos, grávida de 9 meses, viajava neste veículo de São Paulo para Tauá, no Ceará. Com um filho de 4 anos, logo que o ônibus parou, a mulher foi ao banheiro. Na volta, esses passageiros notaram algo diferente. Minha mulher foi no banheiro feminino e falou que tinha abortado um feto lá. Aí quando nós entramos para cá, para dentro, ela estava bem quietinha, encuridinha, minha mulher já percebeu que ela estava sem barriga. O motorista foi avisado e chamou os bombeiros e a polícia. Mãe e filho foram levados para o pronto-socorro, depois para o hospital. Lana explicou por telefone a uma rádio de Araguari o que teria acontecido. Qual o susto que eu tive? Eu não sabia que eu ia ganhar o bebê. Passageiros, motorista e o pai do recém-nascido já prestaram depoimento. A mãe deve ser ouvida assim que deixar o hospital. De acordo com a delegada responsável pelo caso, ela deve responder por abandono de incapaz. Mãe e bebê passam bem. Mãe e bebê passam bem.